Omn'e Sancti e Sancti e Vim, ora a terra do nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 14 de junho, a igreja celebra com alegria a memória de Santa Clotilde. Santa Clotilde nasceu no ano de 475. Era filha do rei Kilderico de Borgonha. E aconteceu algo trágico em sua família. O seu tio assassinou seu pai, sua mãe e seus irmãos para poder assumir o trono. Então, sussurou ela e mais uma irmã dessa família real. E ela foi confiada à sua tia, que a iniciou na piedade cristã e também na doutrina. Santa Clotilde na crescia como uma bela mulher. Uma mulher gentil, inteligente e aberta às coisas de Deus. Isso fez com que o rei dos francos, Clodoveu, se apaixonasse por ela e pedisse a sua mão em casamento. Casando com o rei, ela se tornou a rainha dos francos. O rei Clodoveu era completamente diferente de Santa Clotilde. Santa Clotilde amável, delicada, cristã. O rei era nervoso, amante da guerra, ambicioso e pagão. Porém, não proibia Santa Clotilde de praticar a sua fé cristã. E ela sempre rezava pela conversão do seu marido. Era o sonho dela ver o seu marido convertido para Jesus. Porque sabia que se o seu marido se convertesse, muito sangue deixaria de ser derramado por causa das inúmeras guerras que eles estavam vivendo. E assim aconteceu. Quando o rei Clodoveu foi guerrear contra os alemães, ele já estava praticamente com a guerra perdida. Então, antes de acontecer o trágico final, ele se ajoelha e se coloca diante de Jesus e fala, e pede a Jesus que lhe dê a vitória. E lhe promete que se ele for vitorioso, ele se converteria ao cristianismo. E assim aconteceu. Mesmo diante das impossibilidades, ele venceu aquela guerra e cumpriu a sua palavra. Se tornou cristão. Ao vencer os alemães, o rei conseguiu unificar a França. Então, ele se tornou o primeiro rei da França. E o rei cristão. O primeiro estado católico do Ocidente. Olha que beleza. Como é bonito o nascimento da França. A França nasceu para ser católica e cristã. Rezemos pela França para que cumpra a sua missão. E também rezemos por nós. E eu convido também vocês a rezar pelo nosso Brasil. Também rezar por todas as mulheres do mundo inteiro que rezam e sofrem pela conversão dos maridos e dos filhos. Santa Clotilde teve três filhos com o rei Clodoveu. Os três filhos herdaram a personalidade dos pais. E quando o rei Clodoveu morreu, e morreu na graça de Deus, pois morreu cristão, os seus filhos, então, começaram a brigar por causa do reino. Isso foi um momento de grande sofrimento para Santa Clotilde, que não suportou ficar na França, indo até a Itália, onde ali fez muitas obras de caridade, evangelizou, levou o nome de Jesus a muitas pessoas e entregou a sua alma santamente nas mãos de Deus. Peçamos, queridos irmãos, hoje, de maneira especial pelas mães que estão ouvindo e vendo este vídeo. Nós bem sabemos o quanto as mães sofrem por causa dos filhos que se desviaram do caminho de Deus, desviaram do bom caminho. Quantas mulheres também sofrem por causa do esposo que ainda não se converteu. Peçamos ao Senhor a graça neste momento, que pela intercessão de Santa Clotilde, tantos os esposos quanto os filhos, aqueles que nos veem, possam se converter, encontrar Jesus em suas vidas e, assim, encontrar a paz e a santidade, como conseguiu Santa Clotilde. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Clotilde, rogai por nós.